Então nós já falamos um pouco de Homem-Aranha longe de casa, primeiro no canal do Alan, depois no canal do Danilo, os links vão aparecer aqui em cima, vai estar lá no final do vídeo, é só clicar, se você já quiser ver o que a gente falou, vai para lá e assiste, assiste depois, é tranquilo, e a gente falou que o filme era bom, se era ruim, a gente falou do vilão, e eu queria muito falar sobre o futuro do Homem-Aranha, porque a gente tem um lance que o Homem-Aranha vai ter spoiler. Quer dizer, não sei se vai ter muito spoiler, quando fala de futuro, mas vai ter, fica seguro com spoiler. Pode ser que tenha, não há dúvida. Eu acho assim, a gente comenta muito, porque esse Homem-Aranha é da Sony. A Sony comprou os direitos, o acordo da Sony está sendo respeitado, e o lance do... a Sony pode pegar o Homem-Aranha de volta a qualquer momento, a hora que ela quiser. Tem uma carta que foi jogada na mesa, que foi Venom. Sim. Venom fez 800 milhões, sendo aquela grandissíssima porcaria que foi. É um filme ruim, mas que fez 800 milhões de dólares. Eu acho que é porque ele diverte, embora seja um filme cheio de problemas, eu acho ele divertido. Eu acho que não é por causa do filme que fez 800 milhões, eu acho que é por causa do nome Venom. Sim, então o Venom é um personagem, eu não sou muito da praia do Venom, mas eu sei que o Venom é um personagem que o povo gosta muito. Gosta muito, muito. O Tom... e eu ia falar Tom, não. Tom Brad. Tom Brad, é Tom Brad. Nossa, cara, só tem Tom no cinema, né? Tom Bruce, Tom Hanks, Tom Holland, Tom Welling, Tom Harding, Tom Hardy. Chegamos lá. Uma hora é chegar no Tom, né? Então, e o Tom Hardy também, as pessoas gostam do Tom Hardy. Sim, sim. É um ator que eu acho também... Carismático também, não diz muita coisa, mas o povo gosta muito dele. É, ele quieto é um excelente ator. Ele, basicamente. Falou, acabou. Então, e tem a carta do... E eles estão querendo fazer mais coisas, estão querendo expandir. Estou falando que vai ter uma continuação do Venom, né? Óbvio, depois de fazer 800 milhões, não vai ter. Sim, claro. Óbvio, vai ter que estar sendo produzido nesse momento, a gente nem sabe. Mas e se eles deram um filme merda, se eles deram bom, então vai passar um filme merda. Pois é, pois é. Ó, pra deixar claro que os dois acham merda, eles acham ruim. Eu achei, né? Eu achei. Esses que graus de merda, o meu não chegou ao pedeço. Só pra falar rapidinho do Venom, se você prestar atenção no Venom, o personagem em Venom não faz nada. Quem move ele é a namorada. A namorada chega, ó, vamos pra cá? Ele vai. Ó, a namorada chega, agora você tem que trabalhar aqui. Ele vai. A namorada, salva ele, ele vai. Ele não se mexe. Se não há ela, não há filme. Ela não é coadjuvante. Ela não é coadjuvante. Então, mas aí tá. Isso é verdade. E o Homem-Aranha sendo da Sony e o Venom estando fazendo esse sucesso todo, e esse Homem-Aranha agora vai fazer muito dinheiro. A gente viu a fila do cinema hoje. Tava uma fila enorme do cinema. Vocês acham que existe chance da Sony falar, não, agora é comigo? Eu acho que não existe chance da Sony falar, agora é comigo. Mas eu acho que a Sony vai chegar em algum momento e falar, me deixa fazer um filme com o Venom, ou agora é comigo. Como assim? Me deixa pegar o Homem-Aranha e fazer um filme junto com o Venom, ou agora é comigo. Ou a gente acaba aqui. Você acha que eles vão? Porque imagina, se fez 800 milhões só o Venom num filme ruim, imagina o filme do Homem-Aranha com o Venom. Vai ser fantástico, entendeu? Vocês querem falar sobre eles, acham o que eles fariam, ou o que eles deveriam fazer? Não sei. Você entendeu? Porque são coisas diferentes. Porque eles nunca fazem o que eles deveriam fazer. Claro. O que você acha que eles deveriam fazer? Mas eu acredito que... Eu acho que eles não deveriam, por exemplo, juntar esse Venom com esse Homem-Aranha. Também acho que não. Acho que não funciona. Acho que são tão diferentes. Vamos dizer assim. Mas é o que eu acho que eles vão fazer, o Venom não faz parte do MCU. Não faz. É isso que a gente pensa. Esse é o ponto. Mas é isso que eu tô falando. Porque assim, é uma oportunidade da Sony fazer dinheiro que não tem outro filme dela que possa fazer tanto dinheiro assim. Mas eles vão fazer... Quanto o Homem-Aranha versus Venom. Por isso que eu penso muito nesse negócio. Porque, por exemplo, tem filme que vende pelo hype. Tem filme que você vai... Que vende, que estoura a estreia de bilheteria por causa do trailer, por causa do filme anterior. Que é que nem o Homem-Aranha de Ferro 3. Que já não foi... O 2 já não foi essas coisas. Mas as pessoas foram assistir o Homem-Aranha de Ferro 3 porque... Porque era o Homem-Aranha de Ferro. E o Homem-Aranha de Ferro 3 foi, durante muito tempo, a maior bilheteria da Marvel. Exato. E é um filme ruim. É um filme ruim. E surfou na onda dos Vingadores. Surfou na onda dos Vingadores. Que veio logo em seguida. E depois veio o Homem-Aranha de Ferro 3. Então, assim, bilheteria não quer dizer filme bom. Mas motiva os caras pra fazer filme ruim. O Timarco tá aí pra provar isso. Mas sabe qual é a questão? A Marvel acabou de estabelecer com esse filme que o Homem-Aranha é o centro do universo da Marvel. Ele é o novo Tony Stark. Esse é o ponto que eu quero pegar. Então, a Sony tem a carta na manga pra chegar e falar. Ou vocês fazem do jeito que eu quero. Ou vocês perdem o centro do seu universo. Isso não foi uma... Grable da Marvel transformar. Então a gente não sabe os detalhes do contrato. Mas independente de contrato ou não, você coloca um personagem que tá na mão de outra produtora... Como o centro do seu universo. Como o novo Tony Stark. É. Não faz sentido. Por isso que eu falei. Não faz sentido porque a gente não sabe os detalhes do contrato. Vai que tem alguma proteção que a Marvel... Porque a Marvel, meu, não é possível que os caras faziam medo. Fizeram, fizeram, fizeram. Eu acho que... Fizeram. Quando? Não, a merda do contrato foi quando eles venderam... Ah, não. Isso foi porque eles iam quebrar. Eles venderam quando eu quebrar. Mas eles não pensaram que ia ter cinema. Não, tudo bem. Mas eles não têm que fazer. Sim, mas eu estou falando do contrário. Que eles estão falando assim. Pô, mas agora eles estão na mão da Sony. Será que estão mesmo? Será que não tem alguma coisa que a gente não sabe? Essa é a pergunta. Pra mim... Não, mas pra mim a Marvel tá na mão da Sony desde o começo. Ah, não há. Mas a Marvel é da Disney. O rato manda em tudo. É isso que eu estou falando? Não, não manda na Sony. Não, mas isso é questão de tempo. O lance é diferente. Quando você imaginar que a Marvel ia pegar Fox? A história é diferente. O Homem-Aranha é o personagem principal da Marvel dos quadrinhos desde sempre. Desde sempre. Ele é, tipo, no hall dos super-heróis, Batman e Homem-Aranha. Exato. Com certeza. São os dois. Eu não sei se eu colocaria Batman. Acho que Superman ainda é mais. Ah, não. Em termos de mercado... Não, em termos de mercado não. Batman é pra gente que lê. Mas pra mercado geral, Super-Homen... Não sei, viu? Hoje eu não tenho certeza, não. Mas independente disso. Mas independente disso. Não, o Batman tem, mas o Super-Homen é muito mais mito, né, velho? Vamos voltar pro homem. Vamos voltar pro homem. E aí, o Homem-Aranha estando... Eu até me perdi aqui. O que eu tava falando? Você tava falando que a Marvel tá na mão da Sony. Do porquê que você acha que é isso? Ele falou que o Homem-Aranha é o principal personagem da Marvel, dos quadrinhos e do cinema e de tudo. Então, é. O que eu ia falar é que a Marvel, ela deu o Homem-Aranha. Foi. E ela precisava do Homem-Aranha de volta, porque é o principal personagem dela. Sim. E a Sony não tava conseguindo vingar o Homem-Aranha. Não. Ela vingou os dois primeiros Homem-Aranha. Foi. Do Sam Raimi foram bons. O terceiro já não rendeu. Os dois, com o Andrew Garfield. Eu até gostei, mas não foi longe, não fez muita coisa. Então, era um personagem ladeira abaixo. É. No cinema. A Marvel, ao contrário, o universo dela estava subindo. Sim. Então, pra Sony, quando a Marvel chegou e falou, olha, queremos o Homem-Aranha, a Sony falou, poxa, a gente tá ferrado aqui, vocês estão crescendo. Usa aí o personagem. Tanto que o acordo era que... É emprestado, né? É emprestado ainda. E tinha um lance de... Como que era? Liberdade criativa. Sim. Tinha um limite de liberdade criativa que a Marvel podia colocar. Pois é, sim. Você pode colocar, mas calma, não inventa muito. Consulta a gente. Exatamente, consulta a gente. Bem ou mal, é uma coisa que tá bem equilibrada. A balança tá bem equilibrada. A Marvel, com o Homem-Aranha de volta, que é o personagem carismático que todo mundo gosta, e a Sony com dinheiro. E alimentando até o que não é o Homem-Aranha que eu vendo. Sim, que eu vendo. E basicamente fazendo nada, porque eu acredito que é a Marvel Studios que comande tudo. É isso que eu ia perguntar. Esse filme agora, não sei a informação que vocês têm, porque eu não tenho nenhuma. Quanto de Marvel tá nele? Eu não sei. Eu nem nem no primeiro filme a saber. Eu não sei, mas eu acho que é a maior parte. Quando ele participa do MCU é 100% Marvel. Sabe por quê? Com consulta na Sony. Pois é. Mas os filmes que são só Homem-Aranha, cadê? Sabe por que eu acho que é muito Marvel? Eu acho que a Sony falou assim, ó. Vai lá e faz. Eu pego dinheiro. Será? Porque o filme tem a cara do universo da Marvel. E a Sony não ia conseguir replicar isso sem a Marvel. Entendeu? E com os personagens, né? Exatamente. Tem o Nick Fury. É isso que eu pensei. Tem o Nick Fury e tal. Eu acho que assim, é a Marvel fazendo. Tanto que, se eu não me engano, eu vejo o nome do Kevin Feige lá. Deve ver, deve ver. Deve ver. Eu não reparei, nunca vi. Mas eu acho que assim, a questão principal é, a Sony não vai perder a chance de juntar Venom e Homem-Aranha. Depois de 800 milhões. Então, peraí, eu acredito que a gente vai ver isso assim, no segundo Venom. Se o segundo Venom fizer um bilhão e meio... Aí pode ser que o terceiro seja Venom e Homem-Aranha. É isso que eu acho. Aí a Sony vai falar, opa, Disney... Eu também acho que não é no próximo filme. Quem mandou fazer aquele contrato em 1988, em 88, nada em... É, 88 ou 90? Não, acho que foi em 90 e pouco. Primeiro filme foi que ano? 2001 o primeiro filme. É, o X-Men de 2001 era o primeiro filme. Então, dentro desse lado contrato, em 88 mesmo. Foi, foi, foi. Não, não, 98. 98, né? 98. É, foi no final dos anos 90. Foi no final dos anos 90. Foi. Que é quando a Marvel dava falindo, né? Que ela vendeu os principais, é. Tristeza. Mas eu acho que a Sony não vai deixar de fazer isso pelo dinheiro, entendeu? Não vai. E aí ela chega e fala assim, ó, cara, vocês acabaram de colocar o cara como centro do universo de vocês. E aí? Se vocês não me derem pra fazer com o Venom aqui, eu tiro ele e acabou. E vocês não fazem mais nada. E aí o Venom vai ser da... do MCU. Não. É, eles vão ter que procurar. Não tem outra forma. Mas aí, sabe, faz um filmezinho lá, idiota, um Homem-Aranha mais, mais longe de casa ainda. E... E ele conta uma história com o Venom. Mais duas de casa. Cada vez mais duas de casa. Homem-Aranha. Então, Homem-Aranha na Lua, né? Já foi, na Tintana, né? A Tintana, né? É, eu fico pensando que a Marvel se ferrou. Tá? Nesse caso do Homem-Aranha, refém da Sony. Ou, de repente, velho, eles fazem o Flash Thompson do Homem-Aranha e se tornar o Anti-Venom. O Anti-Venom, não. O Agente Venom, que nos quadrinhos, o Flash é o Venom, né, velho? Mas sabe qual é o problema também? Eu acho que a Marvel não tinha outro personagem pra colocar no lugar. A Capitão Marvel flopou. Não, não tinha. Não tem carisma, entendeu? Não deu certo, é. Talvez o cara que pudesse levar isso no carisma fosse o Chris... Esqueci o nome dele. O que faz o Thor lá. Não sei. Ah, foi Sensor. Mas não sei se aguenta também, entendeu? Então não tem um personagem tão carisma. Agora tem o Wolverine. Não, sim, agora. Agora tem o Wolverine. O cara que poderia continuar isso era o Chris Evans como Capitão América, mas ele não quis mais, então... Então o que será que vai acontecer com a Marvel? É, velho. É, não sei, cara. Eu acho que assim... Isso vai ser muito curioso. O futuro da Marvel, pra mim, é muito nebuloso. Eu acho que eles vão fugir completamente. Eu também acho. Eu acho que eles vão sair de fora. Não vão. Não, não. Eu digo assim, não no sentido de fugir. Eu acho que eles vão pegar assim... O que a gente não trabalhou até agora? Vamos que nem... Eternos e tal. Eternos. Então, eu não sei nem porquê que vai pra Eternos e assim. Mas eu acho que assim, se eles acertarem em Eternos, eles têm um puta de universo pra seguir pra frente. Tem. Mas eles têm que acertar em Eternos. Porque se for uma merda, tá bom também. Por isso que eu tô falando do futuro, por exemplo. Vai ter o Eternos, tem esse filme que é Pregresso, da Viúva Negra, que eu sei lá. Daí tem... Qual mais que estão falando? Ah, é. Tem Doutor Estranho. Ninguém sabe direito o que é. Tem Doutor Estranho 2. Tem Pantera Negra 2. Tem Pantera Negra 2. Tem o Guardiões 3. Tem o Guardiões 3. Exato. Mas e aí? Eu acho que vai ser tudo filme solto e separado e só vai juntar a gente lá na frente. Em Pantera Negra 2, eu crio algum Doutor Destino saindo lá de Wakanda e começo a criar alguma coisa com Galactus. E pronto. E aí eu tenho um universo pra mais dez anos. Não, o Galactus vai... Eu acho que o Galactus vai entrar mais pra frente. Sim, mas é isso que eu tô falando. Quando eu falo, vai fugir, é nesse sentido. Vamos zerar tudo e vamos começar com aventuras pequenininhas. Isso aqui é o Homem-Aranha tá lindo, pega Wakanda, fica lá em Wakanda, pega o Doutor Estranho e joga ele lá no universo paralelo. Mas eles já fizeram isso há dez anos. Fizeram, mas eu acho que eles vão fazer de novo. Porque, cara, foi assim que eles construíram esse universo pra chegar em Ultimato. Então. Eu falei, agora eles têm que zerar e começar de novo. Como é que eles vão fazer algo maior que o Ultimato sem preparar pra isso? Ultimato fecha. Pum. Acabou. Temos que começar de novo. Então você diz aí. O que você acha que vai ser? O que você acha que a Marvel vai fazer nos próximos dez anos? E qual vai ser o destino do Homem-Aranha que estanta na Sony? Quero muito saber a minha grande dúvida da Marvel, refém da Sony. E se você tá vendo aqui e não viu os outros dois canais, passa lá. Tem o link aqui, vai aparecer na cara de alguém aqui. Então é isso aí. Se inscreva no canal. Segue o Nerd Refugento. Segue o Padrinho do Vé. Segue os Messos. É isso aí, então. Fomos. Em pé. Senão o vídeo não acaba. É isso aí. Eu falei, no último, você pode ser o maiorzinho. Ai, ai, ai.